Como deixar a cidade do Rio de Janeiro mais sustentável? Esse é um dos desafios do Legislativo Carioca, que conta com a revisão do atual Plano Diretor para levar o programa Lixo Zero adotado pela Câmara de Vereadores a várias regiões da cidade. Quando o caminhão de coleta seletiva da Conlurbe chega a esta central, acontece uma pré-triagem no pátio. Aqui são separados papelão, metal e vidro. Todo material é levado para essas mesas. Onde é realizada uma seleção maior. A coleta seletiva atende atualmente 122 bairros da cidade do Rio de Janeiro. O recolhimento, porta a porta, é feito uma vez por semana, em dias alternados da coleta domiciliar. São 1.500 toneladas por mês. Tem muita gente já fazendo, separando o orgânico para a compostagem, o reciclável para a reciclagem. Saber que cada resíduo tem o seu lugar certo e o destino correto. Então, cada vez mais a população aderindo, sendo um assunto cada vez mais em pauta na sociedade, a gente consegue avançar mais. Do lixo domiciliar, 36% é totalmente reciclável, mas apenas 9% é direcionado para a reciclagem. É uma questão cultural. O desafio para melhorar esse desempenho tem ligação com a mudança de comportamento da sociedade. A central de triagem funciona como uma fábrica. Catadores cooperativados trabalham em uma linha de produção. São 38 cooperativas cadastradas na Conurbo. Mais do que um objetivo ambiental, o trabalho dessas pessoas tem um foco social. Você resgata inúmeras pessoas que precisam sobreviver e muitas vezes não tem uma formação. Mudar para melhorar. Esse pode ser um lema para se investir cada vez mais no programa Lixo Zero. Significa mudar estilos de vida e práticas para tornar a vida mais sustentável. Resumindo, a empresa, para alcançar o certificado Lixo Zero, precisa alcançar a meta de 90% ou mais no encaminhamento da gestão dos resíduos sólidos. O primeiro prédio público do país a atingir esse objetivo foi o Palácio Pedro Ernesto. São 500 quilos aproximadamente de lixo antigamente e agora de resíduos que nós conseguimos desviar do aterro e encaminhar corretamente para as cooperativas e também para a compostagem. Mais do que fazer as leis da cidade, a casa antes disso deu o exemplo, deu o primeiro passo e agora a gente espera que também a legislação avance aqui na cidade do Rio para que outros prédios também tenham que adotar esse exemplo. Para alcançar esse objetivo, a implantação dessa política passa pelo Plano Diretor. Mais do que nunca, a Câmara Municipal está na liderança desse movimento. Parlamentares estão discutindo o futuro da próxima década da cidade desde o início de 2021. O Plano Diretor é uma estratégia de 10 anos, né? Então a gente tem que pensar não só agora, mas pensar um pouco mais à frente. Pensar no crescimento da população, pensar no crescimento desordenado que tem acontecido para que a gente consiga ordenar e pensando no meio ambiente, né? Para que a gente mantenha algumas áreas verdes, mantenha toda a mobilidade urbana e o controle também na parte de mobilidade, na parte de emissões atmosféricas, dos veículos. Então tudo isso está sendo pensado no nosso Plano Diretor.